Três corpos foram encontrados na invasão Itaporanga, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Entre as vítimas estão mãe e filho. Um crime bárbaro. Dor e desespero de familiares. O corpo de Lucinéia Ferreira Lima, a baiana, de 51 anos, do filho dela, Yuri Lima Batista. Barros, de 19, e um segundo homem, identificado apenas como Mateus, foram encontrados nesta área de mata, na comunidade Itaporanga, conjunto João Paulo, zona norte de Manaus. Eles estavam com sinais de tortura e as cabeças foram decapitadas. Uma quarta vítima estava dormindo nesta residência no momento do crime. Ele foi espancado e encaminhado para o hospital mais próximo. Dentro da residência, é possível ver marcas de sangue escrito CV, uma sigla de uma facção criminosa que atua na região norte. Por esse motivo, a polícia acredita que a motivação desse crime tenha sido uma briga entre facções rivais. Informações também que invadiram essa residência, onde possivelmente eles devem ter pressionado a pessoa para entregar as pessoas que foram vítimas. Horas depois dos corpos serem encontrados, um vídeo foi divulgado em redes sociais, onde Baiana e o filho aparecem sendo ameaçados e torturados. Esse safado aqui, tá aqui também, vai morrer. Nós quer saber, ei, nós vamos botar essa granada aqui dentro da tua boca, se tu não falar pra nós o que nós quer saber, tá entendendo, mano? Em outra filmagem, os criminosos interrogam Baiana para saber a localização de um suposto armamento e ainda exaltam o nome da facção criminosa. De acordo com testemunhas, Baiana era a líder comunitária da invasão. E há um mês, homens armados ameaçaram arrancar a cabeça dela. A briga por um lote seria o motivo. A polícia civil investiga o caso para saber a real motivação do crime. A violência das facções criminosas está ganhando novos patamares em Manaus. Hoje, esses bandidos promovem chacinas, assassinatos coletivos, decapitações e suprema bizarrice gravam e divulgam estes crimes nas redes sociais como forma de aterrorizar seus rivais. É um nível de violência somente visto em filmes sobre cartéis mexicanos do tráfico de drogas. Há os recrintes de crueldade, a linguagem chula, o enaltecimento da facção. O pior é que, para além dos assassinatos e massacres que chocam diretamente a sociedade, tem agora o crime ambiental, feito para ocultar operações ilegais, massacrando o povo mais pobre da nossa cidade. A mão firme do Estado precisa cair sobre esses bandidos. Uma boa noite. Lamentável, não é? Esse foi o nosso editorial com o jornalista Gerson Severo Dantas. E homens escapam da morte em acidentes de trânsito na Torquato Tapajós. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. Dois homens ficaram feridos depois de baterem o carro em uma mureta de contenção da avenida Torquato Tapajós. Omar Alexandre Amorim, de 38 anos, e Risonildo dos Santos da Silva, de 29, o acidente aconteceu na última quarta-feira. O corpo de bombeiros foi acionado para prestar socorro. Um homem de 56 anos foi detido por manter um cativeiro ilegal de pássaros amazônicos. Na casa dele foram encontradas 21 espécies de pássaros variadas. O homem disse que era colecionador, mas não apresentou os certificados necessários para essa atividade. Ele vai responder pelos crimes de criação e caça ilegal das espécies nativas. E um assaltante ainda não identificado segue internado em estado grave em uma unidade de saúde, depois de ter sido espancado por moradores do bairro Japiim 2, na Zona Sul. O homem assaltou uma cliente que fazia um saque em um caixa eletrônico. Na fuga, ele foi capturado e espancado até ser salvo pela polícia. E uma agência bancária inaugurada no shopping Felipe Dau deve beneficiar permissionários e moradores da Zona Leste. Quem mora na Zona Leste ou trabalha no shopping ganhou uma opção para realizar serviços bancários. A agência fica no mezanino e possui mais de 80 metros quadrados. O prefeito Arthur Virgílio Neto esteve na inauguração e ressaltou a importância da agência no local. Todo e qualquer serviço que possa ser útil aos moradores em torno do Felipe Dau, eles venham para cá. Porque facilita o trabalho deles e, ao mesmo tempo, eles atraem vendedores para as lojas que nós queremos repletas de compradores. Pela primeira vez, o Amazonas é sede do Encontro da Federação Nacional de Juntas Comerciais. Trata-se de uma assembleia que discute melhorias no comércio brasileiro em todo o país. O encontro aconteceu no Centro Cultural Povos da Amazônia e reuniu aproximadamente 20 representantes de outros estados brasileiros. O encontro acontecia tradicionalmente em Brasília, mas agora será realizado em cada estado do país. Eles são representantes dos empresários que trazem essas demandas, onde são discutidas nas assembleias. E daí a gente vai levando, trazem para cá, cada junta discute no seu colegiado e depois a gente discute pela federação aquilo que é importante e necessário para o desenvolvimento do Brasil. O objetivo desse encontro, reunindo representantes de vários estados do país, é a troca de informações e experiências para ajudar no desenvolvimento de metas e também na padronização do comércio brasileiro. Além de debates para a melhoria deste setor da economia, as juntas comerciais também destacam os avanços de cada estado. A nossa junta comercial é 100% digital, não tem mais papel. Todo o estado do Amazonas já é digital. Ainda segundo o presidente da JUSSEA, neste mês será lançado um novo projeto. O empresário que planeja abrir uma filial em outro estado não vai precisar viajar para registrar. Toda a documentação poderá ser tirada aqui em Manaus. E veja no próximo bloco, licitação dos presídios prevê multa de R$ 35 mil para empresas em casos de armas e drogas serem encontradas com os presos. Agora são 18 horas e 36 minutos. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto